23º Internacional Meaning of Pragmatism. É com imenso prazer que damos início ao 13º Encontro Internacional sobre Pragmatismo, organizado pelo Centro de Estudos de Pragmatismo do Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Primeiramente, a organização deste encontro agradece a presença das ilustres autoridades acadêmicas que compõem sua mesa de abertura. É com grande plenitude que iniciamos este 23º Internacional Meaning of Pragmatism, organizado pelo Centro de Pragmatismo do Programa de Estudos de Pragmatismo em Filosofia na Universidade Católica de São Paulo. Primeiro, a organização de este encontro agradece à presença das ilustres autoridades acadêmicas que participaram neste Templo de Templo. Especialmente, nos honra a presença de nossa magnífica leitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora doutora Maria Amália Pia Bibelderi, a quem convidamos para concorrer à mesa neste momento. Obrigada. 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 Obrigada.